A atuação do Ministério Público tem levado um grande número de políticos corruptos para a prisão. Porém, mais uma vez tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que quer dificultar esse trabalho. A Lei de Abuso de Autoridade, PLS 28016, vai amarrar as mãos de juízes, promotores e procuradores, porque estabelece punição para seus atos em investigações e julgamentos. A quem interessa um MP coagido, engessado, enfraquecido, ineficiente? Manifeste-se contra esse absurdo. O que fazem com a justiça, fazem com todos nós. PLS 28016, Lei do Abuso de Autoridade. Um absurdo. O que fazem com a justiça, fazem com todos nós. E aí Obrigado.